Fala galera, sejam muito bem-vindos ao Superação Games BR, Gui Carvalho na área. E o motivo desse vídeo aqui é trazer as informações aí da atualização 1.07 do jogo Ghost of Shimmer. Então pra você que tem o jogo e observou aí um download de mais ou menos aí uns 872 megabytes e quer saber o que é final de contas esse novo update trouxe de novidade, eu fiz o levantamento das informações então dessa atualização e estou trazendo do vídeo de hoje pra vocês. Desde já como sempre agradecendo pra todo mundo que vem curtindo, comentando e compartilhando os vídeos aqui do Superação. Então vamos lá pro que interessa. Essa atualização pessoal não tem grandes novidades, né? A gente teve recentemente a informação aí que a gente vai ter um multiplayer online muito bacana, eu coloquei até um vídeo aqui no canal. Essa versão 1.07 é pra trazer melhorias, correções de bugs, segundo a Sucker Punch, informou no seu Twitter. Além disso também, com essa atualização, foi adicionada uma opção para aumentar a tolerância do analógico, para evitar então problemas de desvio e zona morta. Bom pessoal, então vamos verificar então aqui na prática o que que mudou, né? Já que bugs e correções a gente não vai ter como identificar e mostrar aqui nesse vídeo, senão o vídeo vai ficar muito longo. Mas então vamos entrar aqui no menu de opções, na parte então de jogabilidade, e aí a gente já vai perceber então que tem coisa nova. Tá aqui ó, compensação de desvio dos controles, aumenta a tolerância dos controles em relação a problemas de desvio e zona morta, tá como desabilitado, então se você tem problema com isso, basta a gente então colocar na opção habilitado. E aí se isso tava acontecendo com vocês e essa opção corrigir, deixem aí nos comentários do vídeo, compartilhem essa informação até pra gente saber, porque comigo eu não tive problema nenhum, mas alguns jogadores devem ter reclamado, já que a Soccer Punch teve a preocupação de trazer nessa atualização 1.07. Bom, então era isso, podemos não ter grandes novidades, mas é sempre bom a empresa estar demonstrando preocupação em sempre melhorar, otimizar o seu jogo pra gente, né? Esse que é um dos melhores jogos de 2020, na minha opinião, no gênero de ação e aventura em mundo aberto. Se gostaram do vídeo, eu agradeço muito se puderem deixar aquele like bacana, e não esqueçam de verificar se o sininho de notificação tá ativado pra vocês não perderem nenhum conteúdo, além de notícias, eu trago dicas e gameplays, tudo do Universo Game pra vocês. No mais, então eu deixo aquele meu desejo de saúde e paz pra todo mundo, um forte abraço e até o próximo vídeo, valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho